Então, vou ensinar vocês a fazer a minha cuca de banana. Não tinha receita, eu mesmo fiz a receita e deu certo. Como deu certo, então já fiz há muito tempo, muitas vezes, já participei do concurso da melhor cuca. Ganhei o primeiro lugar, no próximo ano ganhei o segundo e assim foi. E assim vai indo a minha cuca. Então, eu vou ensinar vocês a fazer. Colocando a manteiga, pode ser margarina também, quem não tem manteiga pode ser margarina, é a mesma coisa. Daí eu coloco o açúcar, coloco o ovo inteiro, vamos bater para ficar cremosinho. Uma pitadinha de sal. Vamos colocar os outros ingredientes. O trigo, né? Agora a maizena. Vamos colocar um pouco de leite. Dá mais uma batidinha. Um pouco de leite. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Vamos dar uma mexidinha. Uma colher de fermento. E vamos dar só uma leve batidinha E tá pronta a nossa massa Vamos colocar na forma Olha como ficou cremosinha Vamos espalhar bem a massa Então agora vamos colocar as bananas A gente pode cortar como quiser Pode cortar em rodelinha Eu gosto de cortar ela assim, também fatiadinha Ela rende bastante Pra quem não tem muito Então a gente põe ela assim Olha, o tempo A gente vê quando ela tá douradinha Douradinha a massa Assim principalmente a massa Aí fura com palitinha Pra ver se ela tá bem assadinha Daí depois quando a gente tira Daí coloca a nata Então por enquanto é assim Ela vai pro forno agora O forno já tá ligado Então tá aqui a nossa cuca Já está assada A gente põe um palitinho assim Quando ele sai limpinho Sem nada Ela tá assada Então agora a gente espera Uns dois minutinhos Pra daí colocar a nata Quem quiser pôr um pouquinho De canela assim Um pouquinho assim Tem gente que não gosta Mas tem uns que gostam De canela Fica muito gostoso Então agora vamos colocar a nata É um pacote de nata A gente coloca assim Vai colocando Espalha assim tudo Ela primeiro ela amolece Daí depois ela Quando esfria Daí que ela fica gostosa Olha é bem fácil de fazer Todo mundo pode fazer em casa Aqui ó Nossa cuca Ficou bem bonita E deve estar muito gostosa Então vamos tirar um pedaço aqui Pra Eliane experimentar Pra ver se está bom Se está aprovada a minha cuca Muito obrigada É eu sou suspeita em falar Porque eu sou uma eterna Apaixonada pela banana Olha como ficou bonita E também pelo doce Da dona Esther Que é uma confeiteira De mão cheia Ficou muito boa Não porque foi eu que fiz Dona Esther Não é à toa Que a senhora ganhou A primeira colocação No concurso E no ano seguinte Já a segunda colocação Porque realmente A cuca da senhora É diferenciada Parabéns Boa né Muito obrigada Espero que todo mundo Em casa Faça a cuca Que vai ficar boa Vou dar a receita E todo mundo pode fazer Boa noite Vamos lá Boa noite Legenda Adriana Zanotto